Música Música Aleluia! Música Aleluia! Música Aleluia! Música Aleluia! Digno de toda adoração Digno de toda adoração Digno de toda adoração E de receber nossa noite! E de receber Hoje eu Música Então louve 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 Exalte ao Senhor Então louve Louve Seu nome Seu nome Para sempre Louve 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 E exalte ao Senhor Então louve Louve Seu nome Seu nome Para sempre Ele é santo 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 é o Senhor Pouco 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 Salta ao Senhor Música Soil Pouco O Senhor Ch Spa Galantio Louve, Louve, exalte ao Senhor Louve, Seu nome para sempre Louve, Louve, exalte ao Senhor Louve, Seu nome para sempre O Seu nome, vamos louvar para todos sempre Com as palmas, vamos louvar Louve, 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 exalte ao Senhor Louve, Seu nome para sempre Louve, 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 exalte ao Senhor Louve, Seu nome para sempre Louve, 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 exalte ao Senhor Louve, Seu nome para sempre Louve, 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 Connected ao Senhor E que nos ouve, ouve, e seu nome para sempre. A Vídee, óvia. A Vídee, óvia. Dónde exata o Senhor. Dónde. Dónde, exata o Senhor. Palavra! Para todo o sempre O nome dele que é santo Deve ser louvado Para Um, dois, três Aquele que é santo Aquele que é santo